Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, mas já tá bem à noite, já já tá até passando a novela das oito E eu comecei a gravar só agora, gente Hoje eu me senti tão mal o dia inteiro, gente, o dia inteiro Uma dor de cabeça, um sono, um sono E a noite passada eu dormi super mal, de ontem pra hoje, né? Dormi muito mal, gente, muito, muito, muito mal Aí hoje de tarde eu fiquei o dia todo, gente, na cama, assim, sabe? Lá dentro do quarto, vendo televisão Mas eu não consegui, não tinha ânimo pra levantar, sabe? Aí agora à noite que eu dei uma animada Eu falei, ah, vou fazer... Vou gravar pras meninas, é bom até pra eu me distrair um pouco, né? Tão servido uma aguinha Aí hoje eu não fiz nada, gente Minha casa tá zoneada Não reparem, vocês são de casa Gente, quando eu não tô bem, eu vou falar pra vocês Pra vocês não repararem, tá bom? É, eu fui no mercado Pra vocês terem uma noção Eu fui no mercado ontem à noite E acabou que eu nem guardei nada, gente Deixei aqui, tá até agora Deixa eu mostrar pra vocês Ó, eu tava tentando gravar pelo celular, gente Meu celular tá ali Comprei cartão de memória Mas tá dando... Eu gravo normal Quando eu vou ver a filmagem Dá uns negócios estranhos Como se tivesse com defeito Poxa, aí eu peguei a câmera Aí eu peguei três leites, ó Da... Da Quatar Peguei três Tava R$3,89, se eu não me engano Peguei duas barras de chocolate Uma eu já devorei Eu amo essa barrinha aqui, ó Eu acho ela muito gostosinha Muito gostosinha mesmo É... Peguei água sanitária também Que aqui em casa, gente É água sanitária É essencial Peguei dois desodor É... Que é pra privada, né Desinfetante Germicida... Germicida bactericida Eu, no sábado, eu peguei quatro Que eu fui com a Cintia no Costa Azul Aí eu já peguei mais dois Porque eu não gosto de ficar sem Porque dá um cheirinho, né Na privada, eu gosto Peguei meu queridinho É... Detergente da IP Esse aqui, ó Controle de odor Capim limão Gente Ele é maravilhoso Ele tem um cheiro magnífico Muito gostoso Aí peguei também É... Mais um Porque eu peguei o potinho, né O... Acho que foi no sábado Eu peguei o potinho Que eu nem mostrei pra vocês E aí ontem eu peguei É... É... O cheiro Desse IP Concentrado Bluer É o azul, né Muito gostoso E o meu queridinho E o meu queridinho também É... É... Ui Sabão líquido Da TIC 100P também Esse aqui é de um litro Ó Aí peguei Porque é só eu completar lá com o meu, né Aí olha só o chão, gente Cheio de negocinhos pelo chão Coisas de quem? De nininha? Cadê ela? Cadê nininha? Cadê nininha? Aonde que a nininha tá? Adivinhem, gente Aonde que a nininha tá? Tá aqui, ó Oi, filha Tá tudo bem contigo aí? Ih, é... Hoje você tá quietinha? É, leitãozinho Ó o tamanho da minha barriga Ó o tamanho da minha barriga, gente Ih, levantou Ih, despiguissou Aí a minha cozinha, gente Ó, de pernas por lá Não reparem, gente Não reparem Aqui tem um arrozinho Tô fazendo um... Sai daí, Nina Sai daí Tô fazendo um... Vou fazer, né Já cozinhei aqui um macarrão Vou fazer um macarrão E aqui no micro-ondas tem... É... Frango que eu coloquei pra descongelar Que eu vou fazer na airfryer Né? Vou... Tô com fome Já tá tarde E vou fazer um franguinho Agora a noite que eu fui me animar, gente Tomei um remedinho pra ver se, né Passava Ai, gente Meu Deus do céu Mas vamos lá Não vamos deixar a peteca cair, né, gente É, eu agradeci a vocês no outro vídeo É... Ainda tá subindo Deu um erro Com a minha câmera Com a minha câmera não Com o meu celular, gente Meu celular ele grava Pra mim mostrar que grava Quando eu vou ver o vídeo Parece um negócio verde Horrível Fica a imagem horrível Comprei cartão de memória hoje Pra ver se... Fui na rua hoje Comprei cartão de memória pra ver, né Porque o celular é mais fácil gravar e tal Mas não consegui, gente Só tá dando ruim Ai eu tive que reeditar o vídeo O vídeo já era pra estar no canal hoje É... Do sábado, né Que o pessoal veio aqui e tal Já era pra estar no canal há muito tempo Mas deu erro Ai eu tive que reeditar Ai tá lá reederizando E provavelmente vou mandar pra vocês amanhã Amanhã de manhãzinha, né E... Ai eu quero agradecer a vocês, gente Muito obrigada Eu não tenho palavras pra agradecer a vocês O carinho que vocês têm por mim É os comentários, gente É o meu... Ó, eu sou uma besta, gente No... No dia mesmo que eu postei o vídeo Que eu comecei a ler os comentários de vocês Ai, gente Eu chorei Eu me emocionei lendo É... As meninas, né Algumas relatando Que também passam por isso Me dando força Gente, ó Eu fiquei igual uma pamonha Que no sofá chorando Sabe? Emocionada Assim que... Eu acho que quem assim... Eu acho que... Assim... Eu sou muito grata a Deus Que 99... 99,9 Das pessoas que comentaram Entenderam O que... Eu tava... O que eu tava sentindo Naquele momento Entendeu? E... Eu sou muito grata a Deus E muitas de vocês me falando Me dando força Falando que já passaram por isso Que outras passam por isso também E eu só tenho que agradecer a vocês Gente E nós vamos vencer Sim Vamos vencer Porque Nós somos saudáveis Somos meninas virtuosas Meninas Que, né E... A gente não pode aceitar isso Pra nossa vida Então eu só tenho que agradecer a vocês Hoje eu só tô com essa cara Esse meio de pamonha Porque realmente, gente Hoje eu passei muito mal O dia inteiro Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um jeitinho ali Na louça Minas, eu já deito aqui de novo Eu vou dar um jeitinho aqui na louça Vou começar a fazer almoço Eu não gosto de fazer almoço Com tudo bagunçado Mas hoje, gente Realmente não deu Então bora lá Pra animar Esse vídeo aí Gente, já lavei a loucinha Aqui o frango descongelou Já saquei Já saquei o alho Botei um pouquinho de sal Aqui, ó Descongelou Eu deixo com a pele Porque eu gosto, tá, gente Pra eu tirar o excesso de água Descongelou bem Micro-ondas Ela adianta por causa disso, né É, guardei as coisas Que estavam ali em cima Da mesinha Já guardei tudo aí O que eu vou fazer Eu vou Deixa eu pegar aqui Eu vou temperar Esse franguinho aqui Vou fazer o macarrão rapidinho Ó, bastante alho Vocês sabem que eu amo alho na comida, né Sei lá Amo, gente, ó Vou botar esse tanto aqui Deixa eu ver se vocês estão vendo Então Vou botar esse tanto aqui Ai, meu olho tá coçando Caramba Vou pôr um pouquinho de mostarda Eu vou pôr essa mostarda escura aqui Ai, meu olho tá coçando Uh Eu gosto de mostarda no frango Dá um sabor diferente E vou pôr um limão Vou cortar aqui, ó Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver Acho que eu vou Vou botar o limãozinho Ao invés do vinagre Que fica delicioso, né Dá um sabor espetacular No frango Hum Eu amo Ó Gosto bastante, gente De limão assim No frango É bom pra variar, né Um dia a gente põe vinagre Outro dia põe Eu vou botar só esse aqui Porque teve bastante suco Eu vou guardar essa outra bandinha aqui E sal, gente O sal que eu vou colocar Aqui pra açúcar o alho Eu coloquei o sal rosa, né Aqui eu coloquei aquele sal que eu mostrei pra vocês Que eu comprei pro churrasco É sal grosso Que é com ervas finas Gente, fica um cheiro, um gosto maravilhoso na comida Aí eu botei aqui nesse moedor aqui Pra moer o sal, né Porque como é sal grosso Aí eu vou mexer na mão mesmo assim, ó Gente, tá um cheirinho gostoso Aí eu vou acariciando ele assim, ó Pra envolver Vou deixar uns 5 minutinhos aqui no Nesse temperinho 5 minutinhos Aí boto na fritadeira Já tem arroz Arroz gostosinho que eu fiz no almoço Sobrou Já se passaram uns 5 minutos, ó Tá aqui, eu dei uma balançada assim com a tampa 5 minutinhos E eu vou fazer só um frango Porque eu achei esses pedaços grandes, sabe Nossa Jesus amado Eita, Milana fazendo besteira Olha, gente, que delícia Tô pegando bastante o temperinho Tá bem temperado Botei aqui Sabe o que eu gosto de fazer? Que eu acho que dá um gosto diferente Botar uma pitadinha assim de azeite Pingar o azeite em cima Que eu acho que fica um gostinho bom E vou colocar aqui 20 minutos Vou botar o chá aqui E vou fazer o macarrão Prontinho Tá aí O restante do frango tá aqui Olha, gente Como ficou bonito Não sei se tá dando pra vocês verem Ó, ficou bem bonito Agora eu vou guardar Vamos ver que fica pra almoço Amanhã, né? E aí E aí Gente, aqui eu já coloquei a banha, né, de porco Já coloquei o alho, ó Já deu uma boa douradinha Esse macarrãozinho ele é bem... bem simples, tá? Bem rapidão mesmo Vou colocar um pouquinho de molho de tomate Ó Tá subindo o cheirinho Vai ser um macarrão bem simplesinho Olha, gente, com uma churinha aqui Só um pouquinho de água Que delícia Que delícia, gente Vou deixar ferver um pouquinho Vou colocar um pouquinho de sal Aumentei o fogo Olha como é que já tá vermelhinho Delícia Vou colocar um pouquinho de sal Que eu coloquei o sal, é... Dá isso aqui de sal Tá bom Eu botei sal no alho, né? Então vou deixar ferver um pouquinho E vou botar o macarrão Aqui, gente, no mori Vou colocar só um pouquinho de vinagre Tá bom Só um pouquinho Eu acho que faz toda a diferença no macarrão Eu amo, gente Vinagre, assim, no caldinho Um gosto delicioso Eu não coloquei... Não sei se vocês estão me vendo Eu não coloquei aqui... Cebola Tomate Pimentão Porque eu quero uma coisa bem rápida Eu tô com fome E já são 11 horas, gente Vocês acreditam? 11 horas já E agora que eu vou fazer A comida Poxa vida Fui fazer tarde Como eu falei pra vocês Eu não tava me sentindo muito bem Mas bateu fome, sabe? Aquela fominha Meu olho tá irritado Esse olho aqui, ó Jesus E o que que tá assim? Tá fervendo bastante Eu vou colocar agora aqui o macarrão Olha aqui Eu já guardei tudo Ai, gente Meu olho tá coçando muito Já guardei tudo Botei só a cafeteira aqui Pra dar mais espaço ali Pra mim na cozinha Mas tá tudo direitinho, ó Tô passando um filme Tirei aqueles negócios aqui do show Ó Ainda tá lá No sofá deitado Aí eu já virei o frango Ah, o macarrão já tá aqui prontinho Na cama ele não tá muito vermelho não Mas ele tá bem vermelhinho O arroz eu vou esquentar no micro-ondas Pra comer, né? Já lavei loucinha Porque aí eu só Quando eu terminar de jantar Só boto o meu prato Dentro da pia, né? Aí tem ali Não vou secar nada hoje Tá aqui, ó Deixa eu abrir Pera aí Já virei ele Eu gosto dele bem douradinho Gosto de frango bem douradinho Sabe? Hum, delícia E hoje Minha casa não viu vassoura Minha casa não viu pano Ontem eu passei a noite Ontem eu varri Ontem eu passei pano Ah, a Cintia me deu Deixa eu pegar pra vocês Pera aí vocês verem A Cintia trouxe pra mim A Cintia trouxe pra mim No sábado Na sexta-feira Ela veio pra cá na sexta, né? Ela trouxe pra mim Esse Ajaxe aqui É um perfuminho, né? Pra casa De festa Flores de lavanda Ela trouxe pra mim Já até usei, amiga Olha Usei bastante já Ela trouxe pra mim Eu amei o cheirinho Hum, me engasguei Amei o cheirinho E fica, né? Na casa O Ajaxe Ele realmente Ele é muito, muito bom Aí Tava até ali no baixo curante Que eu usei ontem à noite E amanhã Eu vou ter que cozinhar feijão Porque não tem feijão Tem só uma rapinha ali E eu não vou comer, não Né, filha? Você tá vindo pra casa? Ele é um maninho Vou botar aqui na Netflix Pra escolher um filme pra ver Né, filha? Daqui a... Já, já Papai tá chegando É Já, já Né, filho maninho? Fala pro pessoal Que já, já Papaizinho tá chegando Tá Meu papai Meu papaizinho Né, agora não, filha Ela fica toda olhando na porta Gente, olha Pra ver se Leonardo tá chegando Né, agora não, nina Daqui a pouco Papaizinho Ó Papaizinho mamãe Papaizinho Vai ficar doidinha, gente Ó Ela sabe que o papaizinho é o Léo Ó, tá ali Eu vou escolher um filme Pra eu ver Nem sei que filme eu vou ver, né Eu tava vendo um filme Pelo YouTube Não tô achando um filme legal Mas na Netflix, sabe? Escolher um ponto Um filme aqui E aí eu falo pra vocês Qual é o filme Olha, gente Que delicinha Bem simples Arrozinho Esquentei no microondas Ó o franguinho Tostadinho Do jeito que eu gosto Eu gosto dele bem tostado Ó E um macarrãozinho Hum, gente Delícia Peguei uma coquinha Pra comer E agora eu vou Jantar É O filme que eu escolhi É o seu jeito de andar Foi pelo YouTube Gente Que Eu coloquei A Netflix Eu já vi quase todos os filmes Assim desse estilo Que eu gosto De romance Sabe? E aqui no Na cozinha Ó Eu já coloquei de molho Aqui Com um pouquinho de detergente Eu boto água Com ele quente mesmo Pra desgrudar mais rápido, né Aí eu deixo aqui Aí amanhã eu lavo Eu só vou lavar meu pratinho Os utensílios ali Que eu usei Né Amanhã eu lavo Isso aí de geruda Super rápido Então agora eu vou jantar Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Acho que ficou bem curtinho, né Mas eu quis baixar pra vocês A minha jantinha De Segunda-feira O Léo tá trabalhando hoje É Ele leva a marmita, né Ele janta no serviço E aí eu janto sozinha, gente Em casa Tá? Ficou delicioso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi feito com muito carinho Pra vocês Tá bom? E olha Vou mostrar mais uma vez O meu franguinho Porque realmente Ele ficou Bem gostoso E eu acho que ele tá me ligando Tá, gente? Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau